Cada match que você dá, meio que abre assim, sei lá, abre uma possibilidade. E tem uns caras clássicos também, que é engraçado, tem um grupo de amigas que troca muito essas informações, tem um cara lá que todo mundo já ficou. Eu terminei um namoro e eu fiquei muito triste. Um dia eu estava na casa de uma amiga minha, todo mundo começou assim, ah, para com essa tristeza, não sei o que, vamos entrar no Tinder agora. E as minhas amigas que têm a senha do meu celular, entraram no meu celular e o máximo que elas faziam era assim, e essa foto, pode ser essa foto, posso usar essa foto? E eu ficava, ai meu Deus, tá, pode, mas também, o que vai acontecer, nada, se eu não entrar não acontece nada, né? Aí, beleza, aí elas me inscreveram, pronto, tá aqui, ó, seu Tinder. Eu sou uma pessoa meio rápida. Na hora eu peguei e comecei a ver como é que era. Aí eu falei assim, gente, olha esse menino de Recife, tá aqui num bar aqui do lado, no Leblon, vamos lá, vamos. Oi, fulano, tudo bem? Então, vamos nos encontrar agora? Vamos. No dia que me entraram no Tinder, eu já conheci um cara de Recife. Eu tenho uma coisa também de aproveitar o fato de que eu não tô olhando pra pessoa ao vivo e já jogar umas coisas assim, tipo, eu já quero saber de cara posicionamento político, eu já quero saber de cara qual é o time, eu já quero sacar um pouco qual é a pessoa, porque também, como a gente tá ali, se não me interessar, já não me interessa logo, entendeu? Acho que todo mundo começa com esse preconceitozinho, né? Eu nunca tive vergonha do aplicativo, sempre achei que, na verdade, é meio a mesma coisa, sabe? É quase uma vantagem em relação ao encontro cara a cara, assim. Que, às vezes, sei lá, você encontra um cara numa festa e aí, o que você vai fazer? Você vai ficar com ele naquela festa? Quanto tempo você tem? Uma hora, meia hora? O que vai te convencer a ficar ou não com ele? Nada, é só se ele é gatinho ou não. No dia seguinte, você vai saber que ele é um babaca, que a sua amiga ficou com ele, ele ficou escuro, sei lá. Entra numa boate. Como é que você vê com quem você quer falar? É sempre pela cara. Então, até aí, tá igual. É a cara. A única coisa que o Tinder não tem é a vibe, sabe? Da pessoa. É o cheiro, uma vibe, assim, eu acho que falta. Não melhorou minha autoestima porque eu sempre me achei o máximo, né? Eu sempre lidei como, é só mais uma coisa. É como se fosse mais um bar gigante. Eu tava em Portugal e eu tava com uns amigos e aí, eles todos entraram no Tinder. Eu entendi qual era a diferença de homem pra mulher no Tinder, que é uma diferença enorme, né? Eles faziam assim, eles já tinham uma técnica de passar com todos os dedos, que era pra ir passando todas as mulheres rápido. Ou seja, eles curtiam todo mundo. Se alguém desse match, tava no lucro. E eu ficava assim, esse não, esse não. Aí eu falava, ah, tá bom, esse sim, match. Era imediato, assim. Todos os caras que eu curti já tinham me curtido. Aí eles começaram, os meus amigos começaram a fazer uma rodinha em volta de mim. E aí tem um amigo assim, Roberta, você já pegou coisa pior, hein? Não sei o que, tem que pegar. Aí eu falei assim, não, agora que eu posso escolher, que eu tô sóbria, não, eu vou escolher, é bonitinho e tal. Sou muito direta no aplicativo. Eu fui encontrar com ele, aí ele falou assim, ah, então, você quer fazer alguma coisa? O que você quer fazer e tal? Eu falei, eu tô com fome, vamos encontrar pra comer alguma coisa? Aí a primeira coisa foi assim, quando a gente encontrou, ah, eu achei o máximo você falar o que você queria. Aí eu fiquei assim, nossa, tipo, por que as mulheres estão tão, tipo, não falando o que elas querem pra agradar os caras, que é, tipo, é tão chocante eu dizer que eu tava com fome, sabe? Tipo, sei lá, eu vou pagar o meu jantar. Nunca tive muita expectativa de que seria alguma coisa, sabe? Eu nunca entrei no aplicativo procurando um namorado. Mas era uma nova possibilidade de alguma coisa, de uma pessoa diferente, assim, uma pessoa que eu nunca tinha cruzado, que talvez... A gente, as pessoas têm preconceito com o aplicativo, mas as pessoas se conhecem ao vivo e se aproximam via Instagram, via Facebook, é sempre via um aplicativo, mesmo que não seja um aplicativo de paquera. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Gostei, concordo com tudo que eu disse. Considero voltar a conhecer alguém pro aplicativo. Não estou muito saindo para encontros. Eu tava namorando até começar a pandemia. Aí, bom, começou a pandemia. Aí, no final do ano passado, no final de 2020, a gente terminou. Aí eu levei, assim, seis meses pra voltar a pensar em alguma coisa. Um dia eu tava de bobeira em casa. Falei, ah, vou entrar no TV só pra ver o que que tá sendo ofertado aí. Mas eu entrei também pensando, cara, não vou encontrar ninguém na pandemia. Não vou mesmo, não tô saindo de casa, continuo... Quer dizer, saio de casa pra trabalhar, pra fazer algumas coisas, mas não vou a bar, não saio à noite, não vou em nenhum lugar que tenha possibilidade de aglomeração. Então, eu entrei meio nessa de não vou... Não vou encontrar ninguém. Só que aí acabei encontrando, no Tinder, um amigo. E aí a gente deu match. E aí a gente ficou conversando e tal, não sei o que. E aí a gente se encontrou algumas vezes. Mas também já acabou. Eu acho muito chato, como eu falei no vídeo, que eu sou bem rápida e direta, eu acho muito chato ficar conversando, sabe? Não acho a menor graça ter um cara que fala, bom dia, por mensagem de manhã, assim. Tipo, pra mim... Então foi ótimo não ter tido isso. E não senti nenhuma falta, na verdade. Fui bem tranquilo. É mais uma coisa. É mais um veículo pra conhecer alguém, entendeu? Não tira a graça de estar presente, assim. Pra mim, ficar só nisso, eu acho chaterno. Eu tenho que encontrar, sério. As minhas amigas, elas não são muito de aplicativo. E as que são, nem cogitaram encontrar ninguém, assim. E se elas estão falando com alguém só por mensagem, eu não sei. Mas encontrar, pelo menos as minhas amigas próximas, ninguém tá encontrando ninguém. Eu acho que as pessoas vão sair desesperadas, né? Se bem que eu tô falando isso, mas eu tô em casa, né? Eu tô vendo que as pessoas estão na rua. Às vezes eu saio e os bairros estão todos lotados. Então, eu não sei se... Eu não sei se vai fazer muita diferença ou não. Talvez seja a mesma coisa. E aí, agora eu tô ficando com meus namorados de novo. Voltei pro começo. E aí, agora eu tô ficando com meus namorados de novo.